Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns banhos para que vocês comecem 2023 com o pé direito. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês receitas de banho para vocês realizarem na virada do ano ou no primeiro dia do ano, tá bom? Receita de prosperidade em todas as questões, dinheiro, abertura de caminhos, emprego, amor, apaziguar e limpeza. Lembrando, antes de fazer um banho de energização, primeiro é sempre um banho de limpeza. Então, se for possível, dia 28 ou dia 29, tome seu banho de limpeza. Arruda, arueira e guiné. Pode ser utilizado. João, não tenho arruda do eriginé. Casca de alho e sal grosso. João, não tenho casca de alho e não tenho sal grosso. Folha de eucalipto, folha de abacateiro. Pode ser utilizado, tá bom? Lembrando, sal, se você for utilizar algum banho com sal grosso, você não utiliza ele do topo da cabeça para baixo. Você utiliza somente do pescoço para baixo. Com as outras ervas, você pode utilizar do topo da cabeça, tá bom? Isso no dia 28 e 29, você toma o seu banho de limpeza para aí sim você realizar o seu banho de energização para virada de ano. Vamos aos banhos de energização. Mas antes, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que está sendo falado aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Tá bom? E mais uma vez, como eu agradeci no vídeo passado, eu agradeço nesse vídeo. Muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês ajudam muito a manter esse trabalho. Banho de atração de prosperidade. Isso vale para financeiro, isso vale para emprego, para você que está procurando trabalho, e para você que está precisando de aberturas de prosperidade em geral. Nos seus negócios, melhoria de vendas, muitas das vezes o problema não está na sua loja, nem naquilo que você vende, está em você. Então, um banho de prosperidade serve para isso também. Vamos lá. Nós vamos utilizar manjericão, nós vamos utilizar alecrim, nós vamos utilizar abrecaminho, nós vamos utilizar anis estrelado, nós vamos utilizar cravo da índia, nós vamos utilizar canela, pau de canela, nós vamos utilizar sete sementes de girassol, nós vamos utilizar uma rosa amarela. Lembrando, a receita do banho vai estar aqui, na descrição do vídeo, esse banho de prosperidade, com essas ervas correspondentes, você vai utilizar ela, seja no dia 31, para a hora da virada, pode ser muito bom, na hora da virada você vai estar em festa, mas alguns momentos antes de você sentar, começar a sua festa, tome esse banho, para você já estar com essa energia, para começar o ano com o pé direito, para começar bem, ou então, depois da sua virada, depois da sua festa, quando você estiver no dia 1, mais tranquilo, você pode utilizar esse banho também. Horário do banho, caso você for utilizar no dia 1, um bom horário é às 18 horas da tarde, é sempre um horário muito forte, para você fazer algo relacionado à espiritualidade, é um bom horário, e antes da sua feia, por volta de umas 21 horas, no caso do dia 31 para o primeiro, você pode já estar tomando esse banho, tá bom? Falado o banho de prosperidade, e aí, relembrando, está aqui embaixo na descrição do vídeo, as ervas para o banho de prosperidade. Agora vamos trabalhar a ideia, de um 2023 com mais paz e harmonia familiar, que você esteja começando esse ano, vibrando essa energia, para que você atraia essa energia de paz e harmonização para você. Vamos começar com rosa branca, rosa branca, camomila, jasmin, e hortelã, e você pode utilizar sálvia também. Repetindo, rosa branca, jasmin, camomila, hortelã, e sálvia. Você pode estar utilizando para o seu banho, respectivamente, nos horários que eu falei, como no banho de prosperidade, seja, às 21 horas do dia 31 para o primeiro, ou às 18 horas no dia primeiro. Banho para prosperidade. Para... Banho para praz e harmonização. Perdão. Banho de limpeza. Eu já falei. Vou falar de novo, que tem que ser tomado antes de vocês estarem realizando o banho, de energização, seja qualquer um deles. Arruda, arruer, e guiné. Não tenho. Sal grosso, casca de alho. Pescoço para baixo. Eu tenho que deixar isso muito bem específico para vocês, para que vocês possam estar limpos para receber a energização. E eu vou repetir sempre isso para vocês. Tá bom? Vamos lá. Agora... Ah, e no banho de descarrego também, no banho de limpeza, para quem quiser e tiver acesso, umas folhinhas de eucalipto também ajudam. Umas folhinhas de eucalipto, além de trabalhar um pouco o aroma, vai ajudar também no processo de limpeza. Agora vamos para o banho de amor. O banho do amor, ele pode ser realizado, como eu falei também, às 21 horas do dia 31, ou então às 18 horas do dia 1. Para o banho de amor, para o banho de amor, dependendo da sua fé, você pode estar chamando a energia de Oxum, como você pode estar chamando a energia também de Exu. João, não é posso chamar a energia da minha pombogira? Pode. João, nos outros banhos eu posso chamar a energia do orixá ou do santo, que eu acredito para estar energizando esse banho? Pode. Então, banho de amor. O banho do amor. Uma rosa vermelha, inteira ou despetalada. Bom. Uma colher de canela em pau. Um pedaço de canela em pau. Uma colher de mel. E uma colher do óleo de amêndoa. Dica boa é essa. A dica do óleo de amêndoa no banho, junto com rosa e com mel para atrair amor é boa, hein? Fica aí uma dica muito boa. Está aí os banhos que eu queria passar para vocês. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nisso? Vamos nos aprofundar? A partir do momento que eu deixei para falar por último, que você pode chamar a energia de um orixá, de um santo, ou das suas próprias entidades para energizar esse banho, você pode fazer isso durante o processo de realização do seu banho. De realização, não. Da feitura do banho, do preparo. Se você vai utilizar ervas frescas, você já pode, na hora que você for macerar, você já pode ir conversando e pedindo aos seus orixás, aos seus santos, para estarem energizando aquelas ervas, junto à própria energia delas e a sua, para que tenha a função adequada do banho. Você pode, no momento que você vai macerar ervas, eu sugiro que você faça num balde ou numa bacia e utiliza aquela água até mesmo fria. Pode misturar com um pouquinho do chuveiro quente, para que você não tome um banho gelado. Mas você não precisa esquentar aquela água no fogo. Se você for utilizar ervas secas, coloque no fogo. Não deixe ferver. Na hora que estiver perto de ferver a água, abafa ela com uma tampa ou com um pano, desliga o fogo, espere esfriar para você utilizar aquele banho. Tá bom? E você, na hora de separar as ervas, independente da quantidade que você vai utilizar, vá colocando com fé, vá colocando pedido. Peça, por exemplo, na hora que você vai encher o balde ou a panela d'água que você vai utilizar para fazer o seu banho, entende que aquilo, a água é elemento de Oxum, que você está podendo, ou minha mãe Oxum, a energia dessa água, esse teu elemento, para que eu possa estar fazendo o melhor para a minha vida, junto com as ervas que eu vou estar fazendo aqui. É um exemplo. É uma forma de você estar fazendo uma oração junto ao seu orixá, junto ao seu santo de fé, na hora de um preparo de uma ferramenta que vai ser para esse santo, esses orixás, essa sua família espiritual, trabalhar as energias daquilo que você está oferecendo e utilizar isso, o seu bem. Entendem a potencialidade disso? Então, durante a feitura, de você utilizar os materiais, até a realização do banho, tudo é um processo sagrado. Tudo é um processo sagrado. Eu passei para vocês a ideia do que eu queria dar nesse vídeo e vou dar uma dica a mais para esse final de ano. Para você que é de Umbanda, para você que não é de Umbanda, para você que acredita nos seus orixás, para você que tem os seus santos ou da forma que você acredita, uma utilização muito bacana daquela vela de sete caminhos, que é a vela de sete cores, que é muitas das vezes utilizada para todos os orixás, pode ser utilizada para o povo cigano, entendendo que existe a variação das cores, mas são sete sempre. Você pode pegar uma vela, preferencialmente uma dessas velas de sete cores, que tem a cor branca junto. Você coloca ela no pirex, nesse pirex você coloca um pouquinho d'água, tá bom? E você acende e oferece para todos os orixás. Você acende e oferece para todos os santos. E deixa acesa essa vela no período de virada do ano, para que você comece o ano com seus pedidos e seus agradecimentos dos orixás, para que esse ano, independente dos seus pedidos e das suas necessidades e dos seus agradecimentos, você esteja fortalecido para começar o ano junto aos seus, com a sua fé fortalecida, para que você tenha o entendimento de que esse ano você vai ter as superações necessárias para que você consiga superar esse ano, ter prosperidade, ter suas conquistas, ter suas alegrias, junto ao teu, com a sua força e a força da sua espiritualidade junto a você, como sempre foi e como sempre vai ser, mas que você sempre pode estar fazendo algo para melhorar isso. Que 2023 seja um ano de muitas bênçãos para todos nós. E até o Natal eu quero ver se eu estou aqui com vocês de novo. Lembrando, dia 23 tem o vídeo da mensagem de Natal do Pai Joaquim. Vou trazer para vocês também as previsões com o Fernando, agora não posso dizer a data que ainda não gravamos. Mas no mais, meus irmãos, muita paz, muito axé, não esqueçam o seu like, não esqueçam de se inscrever no canal para quem pode ser um membro do canal. Ajuda muito e é bem-vindo demais se não desequilibra você. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.